Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A autoridade de Jesus reside no fato de Ele viver o que fala e falar o que vive. Deus age por meio de nós à medida que lhe somos fiéis. Preparemos-nos para o dia do encontro definitivo com o Senhor, confiantes na salvação para a qual nos criou. Primeira Carta de São Paulo aos Tessalonicenses Quanto ao tempo e à hora, meus irmãos, não há por que vos escrever. Vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão, de noite. Quando as pessoas disserem paz e segurança, então de repente sobrevirá a destruição, como as dores de parto sobre a mulher grávida, e não poderão escapar. Mas vós, meus irmãos, não estáis nas trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer vigiando nesta vida, quer adormecidos na morte, alcancemos a vida junto dele. Por isso, exortai-vos e edificai-vos uns aos outros, como já acostumais fazer. Palavra do Senhor Salmo 26 Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver, na terra dos viventes. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo. Habitar no santuário do Senhor, por toda a minha vida. Saborear a suavidade do Senhor, e contemplá-lo no seu templo. Sei que a bondade do Senhor, eu hei de ver, na terra dos viventes. Espera no Senhor, e tem coragem. Espera no Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga, havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz, O que quere de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Jesus o ameaçou, dizendo, Cala-te, e sai dele. Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele, e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos, e eles comentavam entre si. Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros, com autoridade e poder, e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da Salvação Jesus é o Santo de Deus, em oposição e guerra declarada a tudo o que é maldade e injustiça, ódio e opressão. Até o demônio o reconhece. Jesus vem salvar o homem, libertá-lo de todos os males que o oprimem. Cura em dia de sábado, para assim nos libertar da escravidão da letra que mata, para caminharmos na lei nova que vive e fica. A expulsão do demônio anuncia o reino da liberdade, que se aproxima, onde todos serão reis e senhores. Cala-te! Jesus rejeita publicidade. Só as causas perdidas precisam de propaganda. Mas o encontro de Cristo com o demônio era inevitável. Vem para o perder e lançar fora. Contudo, apesar deste triunfo, há ainda crentes em que o medo do demônio pode mais do que o amor e a cruz de Cristo. O demônio não é um poder paralelo, alternativa de Deus. É um vencido, é servo e não senhor. Também as forças do mal servem os planos de Deus. O demônio reconhece Cristo, e eu sei quem ele é. Cristo é a ciência do cristão, livro aberto para ser vivido e copiado. Como Paulo, não devíamos prezar-nos de saber mais nada senão Jesus Cristo. Tudo é perda, tudo é nada, comparado com a excelência do conhecimento de Cristo. Jesus ensina ordenando. Cura e liberta o homem, como o Senhor do sábado e da vida. Jesus ensina com atos. Em Deus, dizer é fazer. Senhor, a tua doutrina és tu. Oremos. Ó Jesus, Santo de Deus, despertas a admiração dos galileus, porque, com autoridade, dá as ordens aos espíritos maus, e eles te obedecem. As pessoas ficam libertadas, e o reino de Deus se propaga. queremos nos unir ao povo que te louva, ao reconhecer teu poder divino e tua obra libertadora. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos, e compartilhem a palavra de Deus. Moisés X X X X X X X X